E aqui no Rio de Janeiro, a aposta na seleção verde e amarela é alta. A expectativa é que as vendas aumentem durante o Mundial. Tá na vitrine, tá na moda. Nas lojas do centro do Rio de Janeiro, só dá verde e amarelo. São as cores das blusas, das roupinhas de neném, dos cachecóis. Espera aí, cachecol? Até cachecol no Brasil, e aí, não descalou danado? Vende, gringo leva. Pra fora, é. Vende bastante. Vende, graças a Deus, vende bastante. E não é só roupa, não. Que tal um acessório para torcer com mais estilo? Temos chapéu do Brasil, viseira, tem perucas variadas, a tiara, a pulseirinha, é o kit torcedor. Camiseta, corneta, bandeira, tudo a ver com futebol. E mala? Mala combina com jogo? O produto do Brasil, ele é barato. Custa dois reais, três por cinco. Só que o cliente leva um produto desse e compra uma mala lá dentro. Uma pesquisa da Fê Comércio confirma o que a gente acabou de ver aqui nas ruas. O estudo mostra que 52% dos empresários do ramo acreditam que a Copa do Mundo vai trazer melhorias para as vendas das lojas aqui do Rio. E 41% dos entrevistados apostam no aumento do fluxo de turistas. Com o decorrer da Copa, as pessoas vão estar mais confiantes, vão estar mais animadas com o evento, se empolgar mesmo, não apenas com o Brasil, mas com um ambiente de festa, um ambiente saudável, descontraído, de confraternização entre os países. E a gente acredita que isso vai fazer diferença nas vendas. Para quem trabalha no comércio, bom negócio é torcer pelo Brasil. Todo vendedor experiente sabe, se o país ganha o jogo, o comércio arrebenta nas vendas. Nas vendas, no futebol, toda a Copa, o Brasil. No Brasil, é o Brasil. Ó, é que sabe. O Brasil, é o Brasil.